Dá uma atenção nesse caminhão aqui, rapaziada. O que vocês acham de a gente comprar ele, mano? Comenta aí, hashtag compra ou só compra aí, que eu vou estar tentando comprar, hein? É o JS Mix, porra! Só, só, rapaziada, vídeo novo se me ensina aqui no canal do Vitinho, demora meus parceiros. E é o seguinte, rapaziada, se você não é inscrito, já se inscreve, se você não deixa o like ainda, já deixa o seu like, demorou? Porque tá começando mais episódios da nossa série de GTA V Vida Real, meus parceiros. E, mano, comenta aí, rapaziada, qual que você prefere, mano? Se você prefere caminhão ou se você prefere um carro aí, mano, pode ser rebaixado, pode ser alto, tanto faz, mano. Se você prefere caminhão ou se você prefere carro, demorou? Hashtag um caminhão, hashtag dois carro. Pode crer, rapaziada. Então, bora pro vídeozão, que vai ficar da hora, mano. É o seguinte, rapaz. E esse boné aí, mano, matou um cara do Samu, é? Pra pegar o boné? Mas tá ligado, né? O corintiano é louco, né? Aí, ó. É, então. Invejoso, sai do meu pé. Ó, Terezinha, calça social, bizuno. Hum, versátil, tá combinando bem, né? Versátil com bizuno. Nós veio aqui na delegacia aqui, nós veio resolver os papéis lá das multas, mano. Que eu prender o caminhão. Mano, será que eu posso falar aqui? Papai mandando aí pra você, ó. Então, mano, o que aconteceu com o caminhão lá, mano? O que que deu? É, paramos lá. O cara tava fazendo uma blitz lá na rodovia, aí o cara parou, prendeu. E é o mesmo cara que tinha enquadrado aí uma vez, já, com ele. Ixi. Não deu nem outro. Aí ele não foi com a sua cara de novo. Ô, louco, essa frente aqui não parece de Fox, não, mano. Parece de polo, né? Que Fox novo é esse? Aí, enfim, rapaziada. Hoje é o seguinte, mano. Vamos tá indo ver um caminhão novo aí, rapaziada. Mais uma. Esse aí é top, hein? Já apareceu nos vídeos. Inclusive, ele é do dono da onde eu deixo os caminhões lá. Só que ele não tá lá onde nós... É, onde que eu deixo os caminhões, tá ligado? Hoje você vai na bolê aí, pô. Pode dirigir aí, aham. Pode dirigir? Eu não tenho dó de sapo. Eu tenho dó de... Eu tenho dó de piririco. Ó, o ronquinho. Pode botar a pressão aí no bicho. Vamos botar, então, aqui a pressão no Ariel, rapaz. Não, aí não, né? Ixi, ó, os caras da rota aí. Esses caras aí não é gente fina, né? Mas aí, rapaz. Sai fora. É o seguinte, vamos ter que ir ali onde tá os caminhões, no estacionamento ali que eu deixo. Que eu tenho que fazer uns bagulho dentro de 112 lá, rapaziada. Certo? Consegui acertar as papeladas lá, rapaziada. Do 1620. E essa semana agora aí pra frente, acho que a gente vai conseguir tirar ele, certo? E eu já vou viajar com o 112 também. Ou com o caminhão novo, né? Vamos ver se vocês vão gostar do caminhão. Já comenta aí, mano. Só pela thumbnail. Vocês acham que a gente compra ou não compra esse caminhão, mano? Já já vou mostrar pra vocês. Mas só pela thumbnail já dá pra ter uma noção, ok? Você me leva no step? Leva. Vou viajar que eu quero... Vou levar o sereno do motor. Quero sair aqui desse bairro aqui. Do Brasil, né? Então, né? Vai lá pra Inglaterra de caminhão se você quiser. Pra Inglaterra. Inglades? Bangladesh? Vai lá pra Bangladesh. Olha o dojo de rã, parece um caminhão esse carro, mano. Caminhonete. Olha o rancão do bagulho, rapaz. Isso aqui não é uma picape? Não, é um caminhonete. É, 4x4. Qual que é a diferença de uma picape pra uma caminhonete? Não sei. Já disse que não sei. Aí, rapa. 112 tá aqui. Tem que dar uma ajeitadinha no bichão. 16, 20 era pra estar ali, né, rapa? Mas, infelizmente, tá lá na parte da PRF. Tirando o descanso. Daquele jeito. Olha o bagulho. Tá no brilho até, hein? Só preciso dar mais um talentinho. E ajeitar pra nós fazer a viagem. Tirar uns bagulho daí de lenda. O adesivo que é engraçado, porque ele não enxerga nada. Coloquei esse adesivo, rapa. Mas quem vai ali, ó, no passageiro, tampa logo a visão. Como é que é o nome do cara dos adesivos? É o Ziz Adeseus. Ziz Adeseus. Ziz Adeseus. É o Ziz Adeseus. Dá uma encarcada nesse merda aí. Que o cara tá enchendo o saco hoje, mano. Poxa, falei nada. É, você calado já tá dando trabalho. Imagina falando. Você calado já enche o saco, velho. Olha lá, olha aí, ó. Tem que acertar ele, né? Tirou de dentro do negócio lá da teleguardo. Nada a ver, né, mano? Compartimento secreto dele. Dá uma atenção na traseirinha, hein? Tá como? A traseirinha aqui do caminhão, da carreta. Territinha aí. E vamos... Só que aumenta aí até a revitinha, hein? Vamos ver se nós conseguimos pegar esse caminhão novo. Já vamos ter o 112. Já vamos ter o 1620. E vamos tacando macho aí, rapa. Vamos em busca de mais. Vamos vender uns. Vamos ver. Eu não sei se eu vou vender o 1620 ou o 112. Mas vamos ver. Depois nós vendemos esse outro, qualquer coisa. E é isso, rapa. Vou pegar a chave ali do 112. Vou ajeitar aqui. E já eu volto aí com vocês, mano. Aí, rapaziada. Passam uns minutos aí já, mano. Uma hora, na verdade, né? Estamos chegando aqui já para dar uma olhada no caminhão. Inclusive, o cara deixou até a chave comigo para eu dar um rolezinho, né, mano? Vamos ver qual é que é a... Ai, meu Deus. Nossa, louco. Não, mas não é que é louco. Olha o semáforo vermelho. Passando sinal vermelho, né? Mas ele é louco também. Podia ter freado. Aí ele fala assim... Você é louco, rapa. Tinha que trazer esse cara aí para fazer um muito trampo. Ah, não, não. Muito trampo. Não mexe com esse cara, não. Não mexe com esse cara, não. Pelo amor de Deus. Fala, não, só ele aparece aí. Já ele aparece, rapa. Mano, você está doido. E, rapaziada, esse caminhãozinho é top, hein, mano? O bagulho é zero. O cara deu um trato nele, deu uma lavada. Falou que é só nós pegar e andar, mano. Isso aqui é um praia. Pode ir e pega a próxima direita aí, ó. Aqui, né? É. Na brinco? Na bingo. Na brinco. Já pega esquerda. Ô, o bicho aqui é mole de direção, hein? Ave Maria. Nossa senhora. Aí, tá freado devagar a dois. Vai devagar. Olha o cara onde vai, rapaziada. Tá com a peste. Olha o beijão no painel. O freadíssimo para, mano. Freadíssimo. Ô. Aí, aí. Deixa eu morrer. Qual jeito você estaciona? Não, é assim. O bagulho é muito grande. Deixa eu arrumar aqui. Não vai atrapalhar passar. Ixi, olha o cara. Olha a roupinha. Esse aí tá tropical, esse gordão aí. Aí, rapa. Deixa eu pegar a chave aqui no bolso, mano. Dá uma atenção. Dá uma atenção nesse caminhão aqui, rapaziada. O que vocês acham de a gente comprar ele, mano? Comenta aí. Hashtag compra ou só compra aí. Que eu vou estar tentando comprar, hein? Mas aí eu vou bater uma reforma, né, rapa? Vamos trocar de cor. Ah, não sei. Vamos ver. Esse é o Fuscão? Então, é que tem o Fuscão e tem só o Titã, né? Não sei. O Worker, né? Tem um Worker. O bagulho é assim. Não sei, rapaziada. Se você souber, mano, se esse aqui é o Fuscão ou se é o Titã. É porque tem dois, né? Eu também achava que era Titã e Fuscão era mesmo. É, eu também achei que era a mesma coisa. E aí, cara? Fala alguma coisa agora. Opa, mano. Quando é pra você falar, você não fala. Será que tá trancado, Victor? Não, tô com a chave. Tô com a chave? Abre aí. Abre aí. Abre aí. É isso aí, você fala. É, igual do seco do GBN, esse. Já pensou? Era dele, ó. Tem um adesivinho aqui do GBN. 183. Deixa eu ver aqui. Toda adesiva tem o nome dos caras aqui embaixo, né? Tem uma coisa aqui, ó. O protocolo, o número dele aí, ó. O nome do GBN. 183. Mas não sei se o seco é esse. Deixa eu ver aqui. Sai do meio aí, hein, galera. Senão eu passo por cima. Quero ver. Ó, pichezinho. Você tá com barulho original? Tá, barulho original, esse. Vamos lá no Gaspar lá, já. Tem que vir na minha mão, né? Tem que soltar ele na minha mão, que eu já dou um talento. Dá uma volta no parqueirão aí, pode testar, pô. Vamos lá no Gaspar lá, vó, tio. Bicho é ruim de direção, hein? Colocar logo um escape de CB1000 aqui. Daquele jeito vai ficar. E, rapaz, eu já vou ter que levar ele pra dar um trato na direção, porque o bicho é ruim, hein? Parece minha saveira, mano. É porque tá faltando uns dentes na direção. Meio volando. Na correia dentária, que nem diz o... É, faltam uns dentes. Que nem diz meu amigo Eridan. Oxi. Eridan? É, ele fala correia dentária, não é dentada. Na correia é cheia de dente. De gente. Para aí que eu quero dirigir também. Mas aí, rapaz. Deixa eu mostrar aqui o caminhão. Aí, ó. Tá uma tensão por fora do bichão. Top, hein, mano. Vem, você vem do meu lado, hein? É? Não mostra? Atenção nessa cena, hein, meus parceiros. O bagulho é top, hein? Qualidade acima. Pelo, né? Do carneiro mineiro. Agora vamos fazer aquela curvinha aqui. Maroto. Você espera aí. Você espera aí. Ah, tá deixando ativo. Rapaz, você vai bater o caminhão do cara mesmo, né? Ah, eu que queria dirigir, ó. Falam. Falam. Corre aí, corre aí. Deixa eu descer aqui. Monta aqui. Opa. Calma aí, mano. O que eu tô aqui? Tá aí. Vambora, vambora. Vou dar uma voltinha até ali. Já encomenda aquele volantão da surf, né? Não, sai fora. Oxe. O volante. Vem um pouco o volante de carro, de caminhão, não, mano. Sai daqui. Ah, mas antigamente tira a moda, tio. Tá ligado. Ah, na sua época lá. Na época de Grissoca, só. Então. Colocava logo. Ah, xixi, você tá no quê? Muriçoca isso aqui, fi? Isso aqui é muriçoca bombada, fi. Não é aquelas tranqueiras de depósito lá. Não, que muriçoca bombada aqui, ó. Isso aqui é chave, fi. Isso aqui é a muriçoca. Não é aquelas muriçoquinhas de depósito, 11 e 3, não. Isso aqui é aquelas 16, 20, seu eletro. É só época. Não é só caméia. É só época de depósito lá, carregava areia pros caras. Ih, depósito é só aqueles fordizão. Manco. É por isso que você colocava o volantão de surf. Não dá pra... Ah, tá. Oxi. Calma, rapaz. Isso, pegou logo a frente. Deixa eu descer. Muito baixo. Ó. Aí o bichão é como, hein, rapa. Mano, eu curti o caminhãozinho. Só vocês aprovar aí, né, mano? Vocês têm que curtir também o bagulho. Nós já... Ah, não aprovei, não. Tá camacho. E aí, tá bom aí, caminhão? Ô, filé, quiser dar uma volta lá? Só pega a chave depois. O filé de medusa? Filé de merluza. Dá uma voltinha aqui no quarteirão. Vai lá, ó. Deixa eu só mostrar aquele rapidão. Olha a traseira do bagulho, rapa. O cara deu uma lavada. Isso aí também tem fogo no rabo? Então, isso aqui não tá tendo. Mas eu levo pra pôr ali. Do meu parceiro. R acessórios. R acessórios. Ricardo acessórios. Ó o pretinho no pneu, rapa. Da Elite Expert. Rapaz. O rapaz. Cara miserável, mano. Mas é o seguinte, rapa. Eu vou tá deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, deixa o likezão pra tá fortalecendo. Comenta o que você achou do caminhão e se a gente deve comprar esse caminhão. Lembrou, rapaziada? Não se esqueça de se inscrever no canal da rapaziada aí. E a meta aqui do nosso canal é de 100 mil inscritos. Mano, valeu, falou. Até o próximo videozão. Tamo junto e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.